Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha e segundo o começou as aulas e a mamãe está bem alegre e animada aí para fazer os vídeos que querendo não com a Fernandinha de férias, ficava um pouquinho difícil de fazer os vídeos, estou com o cabelo preso porque eu já vou preparar o almoço dela, já são 11 e 5 da manhã e a Fernandinha chega com muita fome. Primeiramente vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, mamãe precisa muito da ajuda de vocês, o canal tem um custo, eu dedico muito do meu tempo para o canal, eu filmo, faço os vídeos aí de sexta, sábado, domingo, feriado, faço os vídeos direto, eu preciso ter o retorno do canal, né? O canal tem um custo, a mamãe está desempregada, então eu preciso desse apoio de vocês. Eu estou sempre em busca aí de produtos sem glúten, diet, sem lactose às vezes, sempre para ajudar as pessoas, ajudar os diabéticos, ajudar os celíacos, né? No caso eu sou celíaca, Fernanda está com pré-diabetes tentando reverter esse caso, né? E eu estou sempre mostrando todo o conteúdo, buscando conteúdo para vocês, então eu peço esse apoio de vocês. Se inscrevam, deixem o like, porque sinceramente dá vontade de desistir do canal e eu gosto tanto de fazer, gosto tanto de ajudar as pessoas aí com alimentação. Estudei bastante, minha vida inteira sempre estudei alimentos, né? Enfim, mamãe fez faculdade de nutrição já faz um tempo, me formei em 2004 e agora eu estou fazendo gastronomia. Fiz uma pós-graduação em nutrição clínica e estou desempregada, então eu estou me dedicando muito ao canal, estou sempre aí buscando conteúdo e pensando no canal. E o canal tem um custo, né? Então está um pouco difícil desempregada manter esse custo. Então peço ajuda de vocês aí para o canal me dar retorno para eu continuar fazendo os vídeos. Então se inscreva, deixa o like, muito obrigada. Vou fazer um almoço super rápido agora para a Fernanda, vou mostrar um pouquinho para vocês. O papai pediu para eu fazer um joelho de porco para o jantar, também vou mostrar. Nós estamos pintando a casa, então está assim, está bem bagunçado, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês a refeição sem glúten do outro dia, tá? Aquela rotina sem glúten, mesmo na bagunça, na reforma, na pintura, aqui tem que ser sem glúten, como eu falei outro dia. Se for um dia de faxina, um dia mais corrido, tem que ser sem glúten, nem se for um arroz com ovo, né? Tem que ser sem glúten. Não posso ligar num restaurante e pedir um armitex porque vem contaminado, né? Por mais que a pessoa tome cuidado, tu vai vir com contaminação cruzada, então tem que ser sem glúten. Aqui temos então o joelho de porco. Gente, eu não fervo, eu não faço nada, eu só vou temperar ele e assar ele assim. Por quê? Quando você assa ele direto assim, a pururuca fica mais crocante. Se eu ferver ele, não fica uma pururuca tão gostosa, entendeu? Então o papai gosta que eu faço assim, eu vou furar ele com a faca e vou temperar e vou colocar no forno em umas duas horas. Esse é pra janta. E o meu tempero é bem comida de vó, eu não tenho muita frescura não. Aqui eu coloquei chimichiri com água e sal, aquele tempero completo. E agora eu vou colocar meio copo desse de vinagre. Ó, então coloquei meio copo desse vinagre aqui. Quem quiser colocar um colorau pra ele ficar mais vermelhinho, pode colocar. Eu não vou colocar. Eu acho que não precisa. E aí eu vou esquecer ele lá no forno por umas duas horas. Quer dizer, quando der uma hora eu olho, né? Vou sempre olhando aí um pouquinho, mas geralmente umas duas horas aí. Então pro almoço dar feio, descongelei um feijão aqui, ó. Agora eu vou acabar de descongelar na panela. E eu comprei carne moída. Eu vou fazer arroz misturado, tá? Dá super certo. Então coloquei metade de arroz branco e agora eu vou cobrir com arroz integral. Vou misturar e dá super certo fazer o arroz assim. Isso é só pra ter a medida, tá? Porque eu lavo o arroz. Eu gosto de lavar o arroz. Então agora eu come aqui e vou lavar. Isso pra quem não curte muito o arroz integral. Fica misturado. É pra adaptação, né? Eu gosto do arroz integral, mas hoje eu tô com vontade de comer assim. Aqui eu vou fazer uma couve-flor, ó. Como eu aprendi com uma senhora japonesa. A gente faz ela meio que no vapor, né? Não vai água. Aí ela não perde tantas vitaminas, né? Que nem perde na água. Aí eu coloquei a couve-flor. Alguma coisa que eu não consigo mostrar, gente, é porque eu filmo e faço a comida. Então é com uma mão só. Bom, aí você tempera à vontade um alho, um orégano, do jeito que você gostar. Pode até colocar um shoyu pra quem gosta, tá? Eu tô pensando no que que eu vou colocar aqui. Ah, eu vou colocar um sal e eu vou colocar um temperinho desses. Pronto. Eu não gosto de indicar porque eu gosto de tempero natural, mas eu já tô numa pressa. Não, tá bom. Não vou pôr tempero pronto, não. Vamos pensar. Vamos colocar o sal, que eu só uso o sal light. E aí eu vou colocar... Sal. E aí o que que eu faço? Eu vou colocar um pouquinho de água no fundo e vou tampar. Aí ela vai cozinhar no vapor. 100 ml de água aqui, ó. Eu vou pegar uma tampa e vou cozinhar ela no vapor. Então aqui tá, ó. Feijão descongelando, arrozinho fazendo. E a nossa couve-flor tá quase pronta, ó. Ela fica bem gostosinha, bem firminha no vapor. E aqui pra carne moída, eu já descasquei uma cenoura, piquei uma abobrinha, uma cebola, três dentes de alho. Ó. Eu gosto de colocar legumes porque aí passa, né. Eu uso o alho com casca, então esse roxinha da casca do alho. Por recomendação do dermatologista pro tratamento de alopecia, eu tenho que comer a casca do alho. E vou colocar aqui agora um tomate e vou fritar meio quilo de carne moída. E aí vou colocar isso. Porque aí a Fernanda come legumes que geralmente ela não come. Ah, esqueci de falar pra vocês. Aqui tá com talo de espinafre, ó. Não sei se dá pra ver. Porque a nutricionista que a Fernanda passa, que é que ela come bastante espinafre. Então aqui tá com talo de espinafre nesse legumes todo aqui. Peguei meio quilo de carne moída de primeira, foi vinte reais. Tudo incrível se pareça por aqui. A carne tá mais barata que o queijo, né. Enfim. Tá tudo muito caro nessa vida. O mercado tá uma absurda. Foi no mercado ontem, mostrei um pouco aí pra vocês. Eu achei que tá muito caro o mercado. Bom, vou deixar essa carne aqui fritar bem. Eu amo carne moída, é minha comida preferida. Então vou fritar bem. Pra colocar os legumes quando ela estiver quase queimadinha já. Coloquei uma pitadinha de canela em pó e uma colher de colorau. Eu acho que a canela, ela dá um tempero todo especial na carne. Como combina a canela com carne. A gente é acostumado a colocar a canela só no doce. Mas ela dá um toque todo especial na carne, tá? Mas já tá bem fritinho. Eu vou colocar os legumes agora. E aí já tem o tomatinho aqui e tudo, ó. E aí eu vou segurar o cabo pra dar uma mexida. Tá bonita, né? Por aqui então o almoço quase pronto, ó. Só vou deixar agora. Eu vou tampar e cozinhar até a cenoura ficar molinha. E o joelhinho de porco tá aí. Só vai ficar pronto pro jantar mesmo. E aí o que eu tenho que fazer é lavar uma alface. Porque a Fernandinha não fica sem alface. Ela ama salada de alface. Ó, o joelhinho de porco tá lá. Não sei se dá pra ver. Quase não dá pra ver. Mas tá ficando bem torradinho. E agora a Fernandinha quer o almoço. E a Fernandinha chegou. Gostou da comidinha? Come a covo-flor, filha. Naguari? Mudou? Não, é Naguari que você falou. Não, tá escrito Naguari. Tá escrito Naguari. Naguari que você falou. Na-gu-a-ri. Tá escrito Naguari. 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 A farofinha do feijão. Eu adoro. Quer farofa? Deixa eu pôr Pode pôr Vou pôr tudo Nossa, que medo Vamos comer, depois a gente vai mostrar o joelho de porco quando ficar pronto É o tempero do neném É Posso tirar o negócio E é tanto que você comeu essa couve-flor Tá tão gostosa no vapor Você sabe que eu não Come Morri Saúde, filha Precisa comer as coisas pra saúde, você sabe O nutricionista te explicou Gente, hoje eu tava brincando com a minha amiguinha Que a gente era bruxa E a gente tinha que tá doente pra poder ficar brincando TV Só que Eu não tava com febre Aí eu tive que me transportar Lá pro hospital E a médica também tinha uma varinha Aquela também era uma bruxa E a tarde eu quero limpar a geladeira Quem não tem medo de bruxa Deixa o like Quem tem, se inscreva Ah, muito bem E eu faço de tudo pra Fernanda comer Eu fiz a couve-flora e ofereço Ela não comeu Mas eu tenho que oferecer, né O macarrão de ontem ficou gostoso demais Ficou bom? Bom A minha garganta tá coçando Vamos fazer prato, né Mas não tá arranhada E é por dentro Deve ser doente Fala aqui o que você falou pra mim De ontem O quê? O quê? Porque eu postei macarrão gostoso E você ficou brava Você falou Não, mãe Tinha que postar macarrão maravilhoso Gente, agora eu vou revelar o segredo Sabe por que tem os emotes, as coisas? Porque minha mãe usa em shot O pessoal sabe Como? Fica um símbolo do enxote no vídeo Embaixo Mas quem não sabia, agora sabe Eu gosto do enxote Eu queria instalar o enxote do meu celular Mas não tem tão bem a Samsung E eu fico pesquisando aí Coisas pra vocês Olha o que eu achei aqui no Mercado Livre Ketchup zero açúcar E tem mostarda Da marca Línea, tá vendo? Eu fico procurando aí coisas Pra mostrar pra vocês Pra melhorar o canal Pra ajudar quem precisa No caso da Fernanda Ela ainda come o ketchup normal Mas aí pra diabético Tem esse ketchup zero açúcar Legal, né? Eu vou procurando aqui Olha Geleia de cebola Ai, gente Eu amo cebola Ai, eu não como mais cebola Acho que é porque não cabe, né? Mas eu gostei muito Da geleia de framboesa Que eu vi aqui E a de amora Tem até geleia de jabuticaba Olha que legal Eu fico procurando coisa Pra mim, pra Fê E aí eu falei Ah, vou mostrar pros meus inscritos, né? Quero essa, ó Framboesa Hum, eu sou apaixonada por framboesa É tão difícil achar, né? E tem a de amora também Esse chocolate eu já vi lá no Pirueta Já falei pra vocês Ele é pra derreter Ele é barra, né? Ele é pra derreter, ó Ele é diet E ele é sem glúten E dá pra fazer Aqueles espetinhos Dá pra fazer fundi de chocolate É a barra comum pra derreter Deve ser gostoso, né? Eu vou comprar uma hora Pra mostrar aí no canal Não é caro não Ele tá R$29,99 Mas é que E tem o frete O frete é R$22,70 O que acontece? Aqui perto da minha casa Vende ele por R$25,00, acho E eu pego sem frete Vamos ver se eu acho Esse bolo aqui Pra fazer no canal Olha que bolo legal Tem açúcar, né? Mas aí é um pouquinho De açúcar Que a Fê come E não tem problema Porque a Fê não é diabética Tem brownie Gente, tudo isso É do Mercado Livre, tá? Olha que legal Tem brownie E agora eu tô esquentando O joelho lá Pra dar janta pra Fê Achei um bolinho legal Aqui, ó Achei um bolinho legal Mas deve ter glúten Aí contamina meu forno De microondas Mas, enfim Pra quem Precisa de produto diet Aí, ó Um bolinho de caneca diet Ele é zero açúcar E zero lactose Legal, né? Pra quem pode E eu quero comprar esse pão Mas eu tô vendo aqui Ele com o frete Fica R$39,99 Fica muito caro, eu acho Eu vou procurar ele Que eu encontro no Carrefour No Pão de Açúcar Ou até no Mercado Chama Eu encontro ele mais barato No Sonda tem também Mas quem não acha pão aí, ó Pode comprar no Mercado Livre, hein? Nunca tive curiosidade De olhar pão no Mercado Livre Mas tem vários pães aí Sem glúten no Mercado Livre E eu preciso comprar esse E uma geleia Daquelas frangoês Ai, meu Deus Eu vou me acabar de comer Mas esse pão aqui Tem açúcar, né? Provavelmente tem açúcar E a Fê não pode Deixa eu dar uma olhadinha aí Vou tentar ler os ingredientes aqui E ver se ele tem açúcar Ó, eu consegui aumentar O rótulo aqui do pão E aí Ele tem açúcar mascavo Tem açúcar sim Pão Eu tô aqui esquentando Pro jantar O joelho, ó Eu coloquei um caldinho assim Porque já tava meio que queimando Aí agora vai esquentar Nesse caldinho Vai ficar gostoso Então é isso Bem assadinho, ó Depois de um dia cansativo Que nem hoje Que foi de faxina brava Eu vou jantar Deixa seu like Se inscreva no canal Muito obrigada, pessoal O macarrão gratinou aí 20 minutos O derretidinho O queijo Deve tá gostoso Ainda vou colocar Aquele queijinho por cima, né? Raladinho Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto